Isso aí galera, eu sou o André, estou aqui em Boituba na Queda, livre paraquedismo, onde eu vou saltar com o Rafael, o Rafael que está ali, já tudo amarradão. E aí Rafael, chega aí. Conta aí cara, como é que está a expectativa para o salto? Normal, estou tranquilão. Está tranquilão mesmo? Galera, vou levar esse cara aqui para 4 mil metros de altura, jogando avião a mais de 200 por hora, bora né? E ele é o pai que veio junto, é isso? Ah, é maneiro, a família toda se jogando, é maneiro, é só você que não vai mesmo. E aí 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 Sei que a boca tá assustada! Nossa! Uf, uf, uf... Uf, uf! Uf, uf... Uf, uf, uf! Uf, uf! Ufa! Uf, uf... Ufa! Até o assunto da sala do ano! Eu não tenho vontade de ter tido que fazer, não tive um prazer. Eu já disse que se Eggman também não ia ser de dinheiro. É o meu filho. Agora vamos fazer o dinheiro. O dinheiro. Eu vou fazer esse sofá agora pra quem é livre com o dia ali Pode andar nos lados do pai lá Fica à vontade, mas também essa pista é muito difícil Lá pode ser muito difícil dele Meu capa fica amarelo ali ó